taxa de clique e taxa de conversão qual a diferença bem vindos a mais um vídeo do portal hb aqui fala elton bezerra e vou te ajudar com essa dúvida aí para começar a história vamos entender o que é o seguinte há uma impressão e um clique da diferença entre impressão e clique você tem que saber disso vamos lá eu fiz aqui uma pesquisa teste no google passagens aéreas promocionais tá fiz a pesquisa aqui deu o buscar né apertei enter ali e pronto vieram os resultados os resultados pagos tá tem esse anúncios aqui não é isso aqui 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 e mais lá para baixo e no meu lado esquerdo eu tenho esse aqui da viajanete e esse aqui da e destinos beleza é quando esses anúncios aparecem na tela isso é impressão tá ele ele aprentou na tela pintou apareceu tá então eu posso dizer que por exemplo vamos lá viajanete ó ele teve uma impressão para mim eu pesquisei aqui teve uma uma impressão procurar por viagens e viagem é passagem aérea só apareceu de novo viajanete teve outra impressão esse anúncio aqui que eu não sei se é o mesmo da pode até ser que seja mesmo mas enfim só só a imprimiu tá tá só printou na tela agora se eu chegar aqui seu posicionar o o o o o mouse aqui o perdão o ponteiro do mouse e clicar opa agora eu acabei de clicar nesse anúncio então essa diferença essencial entre impressão clique tá pode para ser simples mas na boca eu pego muito cliente que não consegue entender isso que tem que ter dificuldade cliente aluno tá impressão é apenas como aparece se o usuário não clicar não não é não clique tá esse e agora se você entender o que a impressão e o que é clique fica fácil só vou te dar uma pitada de matemática para você entender agora o que que é o ctr taxa de clique ou não a cada 100 impressões vamos voltar lá eu vou voltar aqui imagina que esse anúncio aqui ó da viagem à net esse voos para promoção relâmpago a cada 100 vezes que ele aparece aquele printa ou seja a cada 100 impressões se se for clicado 10 vezes por exemplo eu tenho uma taxa de clique tá de 10% eu tenho 10 cliques e sem impressões tá gente isso aqui é porcentagem tá bom 10 cliques em 100 impressões quer dizer que são 10 por cento de ctr de taxa de clique se fossem 20 cliques 20 por cento 30 cliques 30 por cento 50 cliques esse anúncio está bom em 50 por cento tá bom então resumidamente é isso não tem mistério nenhum e o que é diferente de taxa de conversão bom clique você já sabe o que que é agora o que que é uma aquisição vou te mostrar na prática que é uma aquisição agora vou clicar de novo nesse ó printou sabe impressão o anúncio da viajanete eu vou clicar gerou um clique se eu nesse a nesse cenário nessa página que agora se eu realmente vou pegar vou pegar essa passagem com são paulo curitiba se eu realmente comprar tá eu passei o cartão o boleto tá fechei na página de obrigado por exemplo do cartão eu passo cartão de um ok aí aparece na sua página sua compra foi aprovada obrigado nessa página existe uma coisa que chama que o google chama de pixel tá de código de código de conversão tá código de a remarketing ele sabe que eu tive lá tá então ele consegue dizer o seguinte olha só você teve uma aquisição se outra pessoa fizer o mesmo processo e comprar também a passagem aérea olha só você teve duas aquisições 3410 opa começou começou a surgir um novo cenário agora sabe qual a cada 100 cliques lá no anúncio né quantos clientes realmente a fizeram uma aquisição do produto sacou é isso molezinho se a cada 100 cliques nesse no anúncio de uma empresa houver 10 vendas né 10 aquisições então você tem 10 por cento de que de conversão ok é isso tá não tem muito mistério também não então se eu tiver 20 aquisições 20 por cento 30 aquisições 30 por cento 50 de aquisições 50 por cento tá então a gente é pela matemática taxa de clique e taxa de conversão taxa de clique é uma grandeza que relaciona duas variáveis a variável impressão ea variável clique taxa de conversão é uma grandeza que relaciona à variável clique ea variável aquisição se você já sabe que a impressão clique você sabe que é uma taxa de uma taxa de clique se você sabe o que é clique e aí aquisição, você sabe que é uma taxa de conversão, tá bom? Bom, é isso, fico por aqui, Alton Bezerra, desejo muita paz e luz pra vocês, vou deixar um link aqui embaixo, que é de um treinamento que eu tenho chamado Método Supéria, tá? É uma consultoria online e marketing digital, são 11 passos de marketing digital no modelo de consultoria online para empreendedores, tá? Se você tem um negócio, se você quer montar um negócio, se você quer melhorar o teu negócio, essa tua venda, eu falo de muita coisa lá, você vai ver um cronograma de coisas que vão te ajudar bastante no teu negócio físico, tá? E também no online, tá bom? Bom, mais uma vez, fico por aqui, paz e luz e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho